O Museu Carnavalet, dedicado à história de Paris, está fechado para reformas desde 2016. A ideia é renovar o local, tirar o pó, de acordo com as normas dos outros grandes museus da capital francesa. Fechar as portas permite que seja feito o inventário de toda a nossa coleção, o que é muito importante, porque temos mais de 620 mil obras. Permite também que sejam restaurados os prédios, os telhados, fachadas e o interior desta construção para apresentar da forma mais clara possível todas as nossas coleções, em uma jornada cronológica, desde a pré-história até o século XXI, até hoje. A ideia é fazer um percurso mais fluido, que coloque as obras em contexto. Serão exibidas 3.500 peças, das quais 10% devem ser voltadas para o público infantil. Dispositivos digitais vão ser instalados para facilitar a visita de deficientes. O projeto de restauração vai custar 50 milhões de euros. A previsão é que o museu abra suas portas novamente no começo de 2020.